Pessoal, eu sou o Marcelo, agora mais um vídeo aqui no canal. Se você quer aprender a fazer a torta de biscoito com moço de limão, vem comigo! Os ingredientes são um copo de limão, duas colheres de manteiga, assim não der, acrescente mais uma colher, leite condensado, também o biscoito triturado de maisena. Então a gente iremos partir o limão no meio, assim que tivermos partido o limão, voltaremos com vocês. Gente, depois de ter cortado o limão assim, iremos espremer ele dentro de um copo. Então assim, na semana de espremer, voltaremos com vocês de novo. Aqui, gente, está o copo de limão, subo de limão, depois de ser triturado e espremito. Então agora, gente, iremos apresentar a manteiga na massa, e assim que nós teremos terminado de amassar a massa, que será um pouco ideal, nós voltaremos com vocês. Gente, chegando nesse ponto aqui, acrescente só mais uma colher de manteiga, até ficar aquela massa boa, bem pegadinha na mão. Então, voltaremos daqui a pouco, aguarde só mais um pouquinho, gente. Gente, chegando nesse ponto, agora é de acrescentar a massa na forma, a técnica que ela mostra. E depois de ter cortado ela toda aqui na forma, levaremos no forno de 180 graus. Só não deixe queimar, deixe 5 minutinhos, bem rápido, e fique de olho para não queimar. Sem que terminar, voltaremos com vocês. Gente, depois de ter feito isso, colaremos um grafo, para que não deve já ar. Gente, agora eu vou levaremos no forno de 180 graus. 5 minutinhos, e não deixe queimar. Gente, agora eu estou colocando no forno de 180 graus. Gente, a massa está agora ação, e nós não iremos fazer agora o moço, porque senão o limão irá cortar, irá coar, irá estragar o nosso creme de condensado. Por isso que deixaremos o moço de limão bem para o final, assim que a massa estiver assada, fria, aí sim nós voltaremos fazendo o moço de limão, beleza? Agora a gente sai falando sobre o canal. Todos os sábados terão novas receitas, 2h30 da tarde. Não se preocupe, se demorar mesmo, se vai ter receitas. Não é só porque o nome do canal é Raí das Receitas, mas como assim também terá desafios, vai ter trollagens com a minha prima, com o meu irmão, com toda a minha família. Não se preocupe, e daqui a pouco estaremos voltando também com a receita, e fazendo o moço de limão. E espere só mais um pouquinho, que já voltamos. A gente, agora a gente, a massa está no freezer, assim que nós tirar do freezer, assim que nós vamos começar a fazer o moço, que é só o limão, o leite condensado, nós pegarmos o limão, o leite condensado, viramos aqui, e aí só vocês esperarem que daqui a pouco estará pronto. Agora a gente, a massa gestionou, e agora iremos fazer o moço. Primeiro acrescentamos o leite condensado, uma caixa inteira de leite condensado, ou uma lata, se vocês preferem. Terminamos de acrescentar, gente, agora sim, vamos bater rapidinho. Terminamos de bater, acrescentamos de limão, batemos bem rápido, rápido, rápido. E aí, gente, agora eu vou acrescentar o recheio, o moço, que é de... Gente, o moço de limão tem que terá um pouco ácido, porque é moço de limão, não se preocupe. Eu iria acrescentar um pouco de ácido de limão por cima, mas não coloque muito, senão me deu uma mão, uma mãozinha ou uma mãozinha forte, dependendo da quantidade que você colocar. Então eu colocarei, e aí pegar esse pé um pouco de baixo. Gente, depois de ter feito isso, colocarei outro papel, papel um pouco de cima, e deixarei mais lado. E esse será pronto para o outro dia. Gente, depois de ter feito isso, só colocar para gelar, e sim, nosso canal foi uma receita muito simples, sabe do que vem, toda receita, e eu estarei provando essa aqui, que eu já tinha feito o que fazer, e essa aqui eu deixarei gelando, porque, senão vai dar primeiro, porque, o mousse ainda não pegou o ponto, ele pegou até o fim de vez, eu tô suspendo. Então, aguarde só mais um pouquinho, gente, só vou ali e volto. Gente, agora eu irei provar, e nunca esqueço de mostrar, esse copinho de clube, eu nunca vou explicar. Acredite nos seus sonhos. Então, a gente vai partir. Nossa. gente, olha como é que fica as camadas, a do biscoito e a do mousse. Agora a gente irei provar, e se encerra, deixa eu passar. Gente, desculpa o ano da gravação, a minha gravação, está sendo gravada pelo sol da minha prima, não se preocupe, sabe do que venha, eu estaria usando a minha câmera, e pode deixar, que vai melhorar o som e a qualidade, beleza? Falou, até o próximo vídeo. Tchau.